Não posso ficar distante Daquele amor que me pertenceu Não consigo esquecer Os ardentes beijos que foram meus É triste viver ausente De alguém que a gente sentiu amor Que também ficou sofrendo Talvez sentindo a mesma dor Quem fez o que eu já fiz Na certa sorri chorando por dentro Procurando desta forma Mostra-se que não está sofrendo Mas eu que em outros tempos Deixei chorando o meu grande amor Me resta pegar o lenço E secar o pranto da minha dor Quem fez o que eu já fiz Que fez o que eu já fiz Na certa sorri chorando por dentro Procurando desta forma Mostra-se que não está sofrendo Mas eu que em outros tempos Deixei chorando o meu grande amor E resta pegar o lenço E secar o pranto da minha dor